Oi, gente! Oi, minha filha! A Adriana fica falando, meu, vem aqui, Adriana! Tô brincando! Eu tô filmando minha cara! É, a gente veio hoje num parque, a Lama tá toda tirada aqui, hoje é porque ela quer andar, acho que ela quer ir pro chão. E num parque fazer um piquenique, na verdade é a Hanami, né? Que é o piquenique embaixo da árvore de Sakura. Daqui a pouco eu explico pra vocês, caminhando não dá pra falar. Aí, vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Estamos procurando um cantinho pra nós. Que boninho, pai! Olha lá o Johnny! 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 Olha lá o Johnny! Vem Johnny, vem Johnny, vem Johnny! Corre, Johnny! Ih, o Johnny já tá cansado. O Johnny tá fora de forma. E a neguinha que te derrasa com ela? Ela não aguenta? Olha lá, dá pra sentar lá. A menina tá sentindo a arvore. Eu conheço aqui. Ih, mas já tem gente lá embaixo. Eu tô com essa pesada. Eu tô com essa pesada. Eu tô com essa pesada. Só tem essas daqui? Ah, aquelas ali nem saíram as florzinhas. Mas ali é um pouquinho de andar que é muito lindo. Ai, deixa eu acostralhado na mão. Olha o Johnny. Johnny! Johnny pode ficar famoso Johnny Parece no vídeo Johnny Esse é o Johnny Apresento pra vocês o Johnny Ele tá aqui Perigoso Só se vocês querem sair rolando Aqui desse lado Ah, é verdade Rotei Ai, Alana 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 Aqui, ó Oi Oi, Alana Oi, Alana Ela tá bem tiradona aqui Tá um ventinho geladinho Ainda não tá muito quente Ai, daí que ela traz Acho que não troca a fala dela Ó, dá oi 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 O que é Hanami? Fala pra pessoa o que é Hanami Hanami, Hanami Hanami é comer Tipo, comer, eu não sei explicar Eu não sei bem o que é É o Pequenique É o Pequenique É o Pequenique embaixo da árvore de Sakura Eu não sei o que que tem, né Acho que tem alguma Deve ter uma história por trás Mas é que eu não sei explicar agora É nem pra pesquisar É que foi tudo em cima da hora mesmo que a gente fez Hanami tem aí Tem em português? Não, acho que não Porque não tem Sakura no Brasil Ó, o parque é bem bonito Mas eu fiz mais pra mostrar o parque pra vocês Alana Ó o Léo 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 Acordou agora Aquela é a mãe da Ada Dá um oi pro nosso Oi Ele só tá comendo Vou mostrar mais um pouquinho Cadê? Aqui Dá um... Dá um... Johnny 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 vem pra cá Não 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 E vou Ok Até mais Tchau tchau Beijo Bye 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 Abate filha Dá tchau Tchau Dá tchau Tchau E ela tá chata Ela quer brincar Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal